O projeto Nadando com Sara começou em 2018. Atende 132 crianças do Colégio Dobosco, Unacã e Mundo Azul, além de crianças do município de Bujari. O objetivo do projeto é dar qualidade de vida a essas crianças. De acordo com o presidente da Associação Atlética Banco do Brasil, Walter Luiz Ferreira, parceiro do projeto, as crianças utilizam as piscinas duas vezes por mês. A alegria das crianças é o que mais importa. Gratificante para a gente, Demó, a gente poder estar oferecendo, ter essa oportunidade de oferecer para essas crianças carentes de lazer e de entretenimento e a gente ter a oportunidade de estar proporcionando isso aqui para essas crianças que estão carentes. Então, para a nossa diretoria como um todo, para os nossos associados, isso é impagável. Átila Maria tem dois filhos que participam do projeto Nadando com Sara. As atividades nas piscinas mudou a vida das crianças. Isso ajuda muito as crianças a partir do momento da interação, da comunicação. E evoluiu muito para ela, para o meu filho que é cadeirante também. Esse projeto é maravilhoso. Ângela Maria faz questão de usar a camisa com a foto do filho José Guilherme. Ele participou do projeto apenas uma vez. Faleceu no dia 22 de julho desse ano. Mas ficou a gratidão pela felicidade do filho. Eu me senti a mãe mais feliz do mundo de ter tido a oportunidade de ter trago ele para participar. Foi a primeira vez, mas a primeira vez que ficou na mentezinha dele. Que a gente dizia, amanhã tal dia tem projeto. E ele já ficava animado. Davinei Marques da Cunha, palhaço peteleco, está procurando parceiros para fazer a festa de Natal para as crianças. É uma festa grande. E todos os anos a gente sempre proporciona algo muito bom para todas as famílias que vão participar do Natal do Instituto Peteleco. Então, você que está nos assistindo, que você puder nos ajudar, empresários, amigos, parceiros, que conhecem o trabalho do palhaço peteleco, que já acompanham esse trabalho há muitos anos, nos ajude a fazer um Natal feliz para as nossas crianças do Instituto Peteleco. E contamos com seu apoio, contamos com a sua ajuda para fazer um Natal feliz para as nossas crianças. Qualquer ajuda pode ser feita via PIX, no CNPJ do Instituto Peteleco. 35, 515, 637, 1000 ao contrário, 03.